Graça voltou e foi direto para o cinema. Tava fazendo umas comprinhas pra minha viagem. A gente vai viajar? Gente, a gente vai viajar. Eu vou com meus amigos ricos. Eu não sei se você sabe que você mora debaixo do teto de uma pobre. Então você é pobre. E decidi, hein? Nós vai viajar. Ela vai levar a família com ela. Tá faltando um. Como é que é, hein? Tu não faz olhinho pra mim, não, hein? Baseado na série Sucesso de Audiência. Ô, Sarah, e é verdade que ele é dono de um resort? O melhor resort de boiços. Vamos pro resort. Bom dia, bom dia. Bom dia, nós vamos nos hospedarmos aqui, tá? Vamos pegar tudo que der, tá? Pega tudo que der. Pega tudo que der. Passar da manhã é pro resort. Vamos pegar teu buffet e ficar bem bem. Mãe! Mãe! Deixa ela falar. Que eu não ia falar uma palavra na frente dessa criança, que isso é filme de família. Do diretor de Minha Mãe é uma peça 2. Gritinho, pega uma cerveja pra mamãe. Caraca, mãe, o curo tá indo chorar. Acho que eu não pego. Gritinho. Gritinho. Maruco. Peraí, chubaqueira. Gritinho. Chubaqueira. Sai. Mãe, a menina tá ali. Mas o maior desafio de uma mãe vai ser manter essa família unida. Acabou. Não vamos. Não vai pra praia. Estrelando Rodrigo Santana e grande elenco. Maruco, Maruco. O que que é amarrado? Preciso de um sal de barra da lenda que eu tô passando mal aqui no salvo. Chubaqueira 1. Chubaqueira de 12. O quê? A gente fez duas vezes. Eu tô perdendo três dentes. Vem aí a comédia mais família do ano. Tô de graça. O filme. É pressentimento. Sumiu algum filho. Moçou você, meu chubaqueira. Fala cacete, parece figurante, porra, que não fala. Chubaqueira. 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 Chubaqueira.